A seleção dominou a fase de grupos e vem embalada para as quartas de final. O Brasil está na frente! São mais três jogos para a Aldeca. Brasil e Chile, direto do Engenhão no Rio de Janeiro. Hoje, 15 para as 9 da noite. Tem Copa América no SBT. A nova tradição do brasileiro.